Olá, bom dia. O presidente Michel Temer já está no Brasil e hoje ele tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Nessa terça-feira, o presidente Michel Temer participou da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O encontro reuniu líderes de mais de 190 países e, seguindo a tradição de mais de 70 anos, o Brasil foi o primeiro a falar na plenária. No discurso, o presidente Michel Temer defendeu mais integração econômica, diálogo e solidariedade. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos, depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro e não na introspecção e no isolamento que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim tem atuado o Brasil. O livre comércio foi defendido pelo presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ele citou as negociações entre Mercosul e União Europeia e Coreia do Sul. Já sobre o desafio de acabar com a intolerância, Temer defendeu o compromisso com a Declaração dos Direitos Humanos e o Pacto Global sobre Migração, que será assinado em dezembro. Segundo ele, mais de 250 milhões de migrantes no mundo precisam de proteção. Temer lembrou ainda que o Brasil tem recebido todos que chegam no país, como os venezuelanos. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fieis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração, uma legislação moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. Para Temer, a solidariedade é o caminho para a paz e essa tem sido a posição brasileira diante das crises no Oriente Médio. No caso da Síria, o governo brasileiro doou medicamentos e vacinas para reduzir o sofrimento na região. No discurso, Temer ressaltou a importância de se fortalecer as Nações Unidas com reformas no Conselho de Segurança. Precisamos fortalecer esta organização, precisamos torná-la cada vez mais legítima e eficaz. Daí porque precisamos de reformas importantes, entre elas a do Conselho de Segurança, que como está, reflete um mundo que já não existe mais. Precisamos, enfim, revigorar os valores da diplomacia e do multilateralismo. O presidente disse que já foram dadas provas de que juntos os países são capazes, como o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Ele foi o primeiro chefe de Estado a assinar o texto. Ainda sobre segurança, Temer lembrou a primeira reunião ministerial do ConiSul sobre segurança nas fronteiras, realizada em Brasília, e afirmou que, desde então, tem se intensificado a cooperação com os vizinhos no combate ao crime. Já sobre o meio ambiente, ele deixou claro o compromisso brasileiro. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. Mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. A causa dos oceanos também nos é cara, por ocasião do Fórum Mundial da Água, que sediamos em Brasília, instituímos nos mares brasileiros áreas de preservação da dimensão dos territórios da Alemanha e da França somados. Temer encerrou lembrando que esta é a última vez que ele representa o Brasil no debate geral das Nações Unidas como presidente. Agora, é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Um país que, diante do isolacionismo, propõe mais abertura e integração. Que, diante da intolerância, propõe mais diálogo e solidariedade. Que, diante do unilateralismo, propõe mais diplomacia e multilateralismo. E ainda em Nova Iorque, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa correspondente, Paola de Hort. Na entrevista, ele falou sobre os temas abordados no discurso dele na ONU. Presidente, eu queria começar perguntando sobre o seu discurso. Logo no começo, o senhor mencionou três questões. Isolacionismo, unilateralismo e intolerância. Eu queria saber por que a escolha de destacar esses três temas. Que é algo, viu, Paola. Primeiro, muito grato pelo convite de estar aqui na nossa IBC dando essa entrevista. Mas, porque esses são temas que afetam praticamente toda a humanidade. É uma coisa curiosa. Esses temas que você acabou de elencar e eu que elenquei fartamente no meu governo, foi tendo em vista uma constatação do que acontece hoje no mundo. Há países em que a intolerância tem sido prejudicial. Até muitas vezes dentro do nosso país a intolerância já se revelou absolutamente prejudicial. E, de igual maneira, nos vários países. Assim como o isolacionismo. Às vezes as pessoas pensam, alguns países podem pensar que isolar-se é melhor para o seu povo. Mas, ao contrário, num Estado globalizado, num mundo globalizado, como o nosso isolacionismo, cria problemas não só para quem vive naquele país, como na relação desse país com outros países. Daí a ideia do multilateralismo, para que haja um diálogo muito produtivo. E digo eu sempre, isso tem que ser feito pela via diplomática. E, quando interessante, digo pela via diplomática, eu digo, na verdade, mais do que a diplomacia tradicional. Eu digo, na verdade, numa diplomacia inter-estadual, inter-países. Ou seja, você tem a diplomacia parlamentar, você tem a diplomacia de negócios. Quando você incentiva, incrementa, aumenta as negociações comerciais, industriais, entre países, naturalmente começa também uma integração cultural. Eu vejo no BRICS, por exemplo, o Paulo, na última reunião do BRICS, nós resolvemos, nós somos cinco países, que temos uma relação econômica, comercial, industrial, política, mas nós resolvemos integrar também os povos. Então, a primeira das ideias que surgiu foi exatamente incentivar movimentos culturais. Por exemplo, fazer um festival de cinema entre os países do BRICS. Eu até cheguei a sugerir, nós poderíamos fazer também um campeonato de futebol entre os países do BRICS para aproximar os povos. Por isso que a tônica do meu discurso foi pautada por esses vocábulos, por essas palavras que você acabou de mencionar. E eu percebi que, pelo menos pelos cumprimentos posteriores, alguns formais, mas alguns dizendo, poxa, coisa boa você ter falado nesses temas, porque são temas que afligem hoje toda a humanidade. E o presidente Michel Temer falou ainda sobre o encontro que teve com empresários americanos. Eu queria saber o que o senhor sentiu desses empresários com relação aos investimentos no Brasil. Um interesse muito grande pelo país. Você sabe, e quando eu digo pelo país, significa por investir no nosso país. Mas há sempre, eu percebo, uma certa dúvida tendo em vista o processo eleitoral que nós estamos atravessando. O que é que eu fiz no discurso? Siente e consciente de que uma das preocupações centrais é exatamente em função das eleições. Eu disse, olha, não se preocupem, porque o que nós fizemos nesses dois anos, ou seja, todas as reformas, modificações estruturais que nós fizemos na economia e na área social, necessariamente vão ter que continuar. Dou um exemplo a você. Eu disse isso no meu discurso para cerca de 100 empresários americanos. Eu disse, olha, veja a questão do teto de gastos públicos. Isto foi feito por meio de uma emenda constitucional. Eu duvido que alguém seja eleito e tente derrubar e, portanto, consiga apoio no Congresso para derrubar o teto dos gastos públicos. Disse mais. Eu disse, olha, nós pegamos uma inflação de mais de 10%, reduzimos para menos de 4%. Pegamos juros de 14,25%, reduzimos para 6,5%. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, olha, nós vamos mudar tudo isso. Eu quero inflação de 10%, eu quero juros de 14,25%. Então, as reformas que nós fizemos, dou mais um exemplo, a modernização trabalhista. Só neste ano, só neste ano, você sabe que nós tivemos cerca de 570 mil carteiras assinadas. De fora a parte, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, não, não queremos a modernização trabalhista. Por que é que eu dei esta mensagem aos empresários americanos? Para incentivá-los a investir e para dizer, não se preocupem, porque passadas as eleições, quem chegar vai ter que continuar com as reformas que nós fizemos no passado e que terão seguimento.